Olá, 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 tudo bem? Como é que vocês estão? Começando nossa quinta-feira de estudo da lição com o tema Alegrando-se com Deus. Olha só, alguns pontos para a gente poder dar aquela lembrada aqui. Primeiro deles, você já percebeu como é que praticamente o ano inteiro tinha algum tipo de festa? É isso aí. Por que isso acontecia? Acontecia porque de alguma forma Deus queria colocar na mente daquelas pessoas que essa ideia de que existia o lado espiritual e o meu cotidiano, na verdade, isso não existe. Deus queria dizer que a nossa vida precisa estar sempre girando em torno das coisas espirituais. Estou indo colher, ok? Isso é uma ação espiritual. Ah, eu estou lembrando do meu passado, ok? Isso aqui é uma questão espiritual. Ou seja, o povo de Israel, eles circundavam, eles estavam sempre orbitando nos assuntos espirituais. Eu me lembro que quando eu era garoto, talvez porque a gente tinha menos oportunidades e atividades, não tinha videogame, não tinha tantos canais de televisão, etc. e tal, acabava que ir à igreja por si só já era uma coisa legal. E a gente ia ali para encontrar os amigos, a gente ia ali para poder fazer par da gincana, para fazer par do concurso por causa dos desbravadores, para poder dali sair, para poder jogar futebol. Ou seja, o centro era a igreja, tanto para a vida religiosa, como também para a vida emocional, que a gente ia ali para encontrar as namoradas e começar a namorar a partir dali também. E hoje em dia me parece que não é bem assim. Eu queria fazer um apelo para você, para que de alguma forma você comece a influenciar a sua comunidade, para que a comunidade dos seus amigos, dos seus jovens, da sua classe de jovens, comece a se transformar na centralidade da tua vida. Então, vocês vão sair a partir da igreja, com os amigos da igreja, vocês vão estudar a partir da galera da igreja, para que essa ideia de que a nossa vida não são, assim, gavetinhas separadas, mas que nós vivemos para o Senhor, no Senhor e com o Senhor em todos os momentos da nossa vida, realmente aconteça. Quando a gente olha para a forma do acampamento do povo de Israel no meio do deserto, a gente percebe claramente, no centro estava o tabernáculo e todos estavam acampados em volta, dizendo, o nosso centro de vida é o Senhor Jesus Cristo. Bom, essa é a primeira ideia que eu queria colocar para vocês. A segunda ideia é que em Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 10, quando se fala a respeito do Pentecostes, tem o seguinte versículo, assim, ó, vem aqui comigo. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor, teu Deus, com ofertas voluntárias. Acho que semana passada, retrasada, não me lembro, eu falei um pouquinho a respeito de dízimos e ofertas, e agora eu vou falar de novo. Moçadinha, ei, não é porque você de repente não tem o salário dos seus sonhos que você não pode ser liberar o Senhor conforme as bênçãos que você já tem recebido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe, você que está me escutando, se você recebe a mesada, seja fiel a Deus. Não tem o dinheiro para ir para a pizza? Então por que na hora que a gente vai na igreja e não tem dinheiro para poder ofertar o Senhor, agradecer ao Senhor pelo que Ele tem dado? Ai, pastor, mas eu não tenho muito. Ok, não se esqueça. Não é quantidade, mas é um coração grato e um coração fiel. Então esse assunto de fidelidade é um assunto que eu que não trabalho com os adultos, nem falo com eles. Mas eu estou falando com você, que é jovem, que trabalha com os jovens. E eu quero apelar a você, que a gente precisa ter uma geração de jovens fiéis. Então, sabe, chegou a hora de ser fiel. E aí a sua declaração deve ser, eu vou ser fiel. Em que? Nos dizmos e ofertas no meu tempo e em tudo aquilo que Deus pede para que eu seja fiel. Eu vou ser fiel. Valeu, até amanhã.